Música Menos Professor e Ensino Básico Católico Abafala A Escola Básica Católica Iaçúco Abafala, posto administrativo que ele cai em município bocal, na da unha, a soro reala problema menos professor. O problema ainda não foi impacto no processo de ensino e aprendizagem. Durante a Escola Básica Católica Abafala, bolo professor usi Escola Selu Kurihanurim. O professor voluntário me deu a vara segura a minha escola de mim, o professor voluntário me não é rato. O professor voluntário me não é rato, da muito pouco a minha escola de mim, que a pobreza turma me deu a existir a escola de mim. E o primeiro ano, o sexto ano, o professor permanente é colo, contratado e não é rato, a muito pouco a minha escola de mim. que eu não é rato. Mas para o quinto ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, o professor me envolveu em Canôria. E o meu pai, o terceiro ciclo, o professor permanente é um rato. O professor voluntário me deu a segura. E o professor ajudava a minha maluco, que eu estava em escola basic, Também é encarregado a educação do Ministério da Educação, atualmente o professor e a escola idane. O meu contrato é o professor voluntário para ser permanente ou ser contratado para adorar a minha abaricidade. A minha abaricidade abandona os governos que deixam, o meu governo foi reencarado, foi reencarado, foi reencarado, foi reencarado. A minha abaricidade abandona os governos que deixam, o meu governo foi reencarado, foi reencarado, foi reencarado, foi reencarado, foi reencarado, foi reencarado.